Abertura Cari xadrista, tudo bem com você? Sou o André Basso, treinador de xadrez E estamos aqui no episódio número 22 do nosso speedrun Episódios bem legais, bem divertidos e didáticos para você que nos acompanha Então não deixa de se inscrever aqui no nosso canal Deixa o like para a gente, aquele like emprestado Você deixa agora no comecinho do vídeo, se não gostar você tira depois Mas vamos lá, vamos lá para o nosso próximo episódio Abrir aqui o Lit S e lançar o nosso desafio 5 mais 3 Vamos ver o que tem hoje no nosso episódio Vamos jogar de pretas, jogamos 3 de brancas as últimas E aqui E4, vamos jogar uma siciliana Cavalo F3, vamos jogar aqui a hiperacelerada com G6 Depois ele vai dar que isso aqui é uma imprecisão Você vai jogar com D4, que é o tradicional Jogou com bispo C4 Vamos jogar normal aqui com bispo G7 E aqui provavelmente eu vou ter que jogar aquele plano de jogar E6 e D5 Vai ser o plano que a gente vai usar nesse tipo de posição Porque jogou aqui com C3, foi uma novidade Ele vai jogar D4, então eu vou jogar o E6 Depois eu vou ter a possibilidade de jogar o D4, estabilizando um pouquinho esse centro Então, aqui temos que capturar, não tem muita opção Tomou de cavalo, achei que ele ia tomar de peão para conseguir o centro Já que ele não fez Vamos jogar cavalo E7, pode ser que ele jogue cavalo B5 É, não jogou cavalo B5 Vamos rocar, tudo bem, tranquilo Vamos ver aqui com bispo F4 E bispo F4 tem um detalhe O bispo e o cavalo estão em uma posição aqui Própria para levar um garfo Então, E5 aqui Esses garfos acontecem bastante de posição O cara quer jogar um pouquinho agressivo E não deu muito certo Ele vai jogar cavalo F6, ele vai resolver normal Ou jogar D5 Esses eram os planos da posição Mas ele quis dar uma facilitada para a gente aqui na partida Vamos ver o que ele vai fazer aqui agora Estamos aí com 1.283 de rating Jogou aqui com bispo D5 Nós podemos capturar Sem problema algum Ele tem que tomar de peão A dama está levando o ataque do bispo E aqui podemos seguir desenvolvendo naturalmente Aqui esse bispo incomoda um pouquinho nessa posição Então, eu sempre posso jogar cavalo C6 Seria interessante Mas eu estava pensando em jogar rei H8, F6 e D5 Para ficar mais tranquilo nessa posição Está um pouco apertado aqui Por conta desse peão cravado Levanta sua dama Vou jogar aqui F6 E agora eu jogo D5 E estabilizo bem a posição E controlo os bispos dele Ele captura nosso bispo Nós capturamos normal É posição bem tranquila para a gente Não vamos entrar em muitos apuros Eu não queria que ele avançasse muito esses peões E aí ele começa a ter um pouquinho de contra-jogo pela peça perdida Eu capturo de cavalo Tudo tranquilo Porque sempre que você está em uma posição de meio jogo A ideia para você manter o equilíbrio É você ter peões no centro também Mas nesse caso eu sei que a gente está com uma peça a mais Isso facilita bastante Mas ter o controle central Ajuda e muito Vamos lá O que ele vai fazer agora Nós temos cavalo C6 Lança interessante Vamos poder desenvolver nosso bispo Nós temos também a torre entrando aqui em F7 em algum momento Ele jogou cavalo C3 Eu tenho vontade de tomar esse cavalo Porém ele vai ficar com dois peões aqui passados Sem boa troca de peças Mas nesse caso eu vou evitar a troca de peças Se ele não ficar com dois peões passados Pode ser que dê um pouco de trabalho na partida Então vamos deixar ele com o peãozinho isolado A estrutura de peões dele não está boa Esse peão é bem fraco nesse tipo de posição E vamos seguir desenvolvendo natural Aqui ameaça o bispo Vou jogar cavalo C6 na próxima Vou desenvolver nosso bispo Minha ideia seria trocar o bispo pelo outro em breve Posso jogar cavalo C6 Bem tranquilo Talvez ele avance o peão Avançou Ele não está ameaçando aqui agora Era porque ele está cravado Ele está cravado ali em cima Estava pensando em jogar bispo F5 Desolver nosso bispo na posição Pode ser uma ideia Cavalo E5 também parece interessante aqui O que mais que nós podemos fazer Esse tipo de posição É bispo F5 parece legal também Mas não sei se nosso bispo vai sustentar muito tempo por lá Eu preferi jogar o cavalo para E5 Vou deixar o golpe para lá Vou deixar o golpinho aqui acontecendo Porque esse cavalo A ideia seria colocar ele aqui Defendendo essa possível promoção dele Agora a gente controla bem O peão dele Agora a ideia minha seria jogar cavalo F7 Cavalo D6 Estou tranquilo Ele jogou com torre D1 Aqui falta o nosso bispo jogar O bispo não tem uma casa boa Aqui nessa posição A gente ganhou o material Mas a posição está bem restrita Estou pensando em bispo D7 Seguir desenvolvendo naturalmente Jogar torre C8 E cavalo C4 Talvez Mas o peão dele está bem controlado Aqui nós temos 3 peças controlando esse peão Isso ajuda bastante na defesa Quando você pensar em cavalo C4 Seria um lance interessante Deve ter feito também Mas vamos desenvolver peças primeiro Depois a gente pensa em atacar Por enquanto está segura a nossa posição Se ele avançar o peão Tem um lance com o bispo C6 Que parece legal Então vamos desenvolver peças Vamos colocar a torre em C8 para jogar A torre não está fazendo nada E seguir aqui na posição O rapaz entregou uma peça Mas está jogando firme ainda É que acho que talvez seria legal Fazer esse cavalo aqui Para cavalo C4 Ou cavalo B6 para cavalo D6 Então acho que é uma ideia interessante Agora se eu fizesse essa ideia A gente não consegue capturar nada Então acho que eu posso jogar aqui Torre E8 E tentar trocar os bispos na posição Pode ser uma ideia interessante Troca de bispos Espirar o garfo aqui Parece que a gente está É, talvez não esteja tão protegido assim Aqui vai sobrar uma torre Sem defesa aqui Em E6 A ideia vai ser jogar Cavalo C4 mesmo E jogou cavalo Cavalo E4 Ele tem ideias aqui de captura Mas não está acontecendo nada Agora eu posso jogar bispo Bispo E6 Porque o avanço dele Não vai dar tão certo E não tem mais a torre Fazendo a cobertura Aqui da coluna Tem um lance também Se caso ele não captura Eu tenho bispo Chegando aqui em D5 Parece um lance legal Ele tirou o bispo Para C2 Tem um torre por C2 Mas parece que não tem nada Tem um cavalo aqui Que é um lance bem chato Na posição Mas ele vai ter Dama D4 Eu teria Dama B6 Parece que essa é uma ideia interessante Até Eu tenho bispo D5 Que também parece legal Um lance interessante Mas estou gostando do cavalo aqui Seguido de Dama B6 Parece que a gente Dá uma simplificada No jogo Tem que tomar cuidado Senão vai ficar com peça no ar Mas acho que não está ficando não Uma que está ficando no ar Mas acho que não fica não Aqui eu estou ameaçando também Captura em B2 Ameaço D6 Jogou Dama F4 E nós podemos Até pensar em avançar G5 É que avançar G5 Tem cavalo por E sobra esse cavalo Mas está defendido aqui Então Parece que é um lance Possível aí na posição Mas deve limitar um pouquinho Nosso rock aí Sem necessidade É que também tem o Esse bispo dele está no ar Eu acho que se eu fizer Cavalo por peão Está ameaçando o bispo E fica uma posição interessante Ele não pode jogar Torre B1 Que cai o bispo dele Então aqui Acho que parece Uma ideia interessante Está caindo aqui A1 também O pion aqui Não consegue avançar Jogou a torre lá Toma aqui em C2 A gente consegue ganhar Um material aí Na posição Agora tem bispo por A2 Também chegando Talvez Talvez A ideia dele Também tem cavalo Aqui também Lance duro Na posição Em questão Que aqui ele tem O Do Reaper B7 Tem que tomar cuidado Com esse contra jogo Que ele pode ter Mas a posição está bem Interessante O adversário entregou O material Mas jogando firme Geralmente o pessoal Entrega o material E depois desanda Esse aqui Ele entregou E continua Fazendo lances Bem interessantes Na posição Jogou torre C1 E agora Aqui eu posso Capturar Ele vai tomar de dama Eu tenho o cavalo Aqui também Que é o lance legal Se eu jogar cavalo D3 Torre captura Aí eu mando Bispo Em F7 O cavalo F7 Também Parece que ele vai levar O duplo Tem que tomar cuidado Com essa torre minha Que vai ficar aqui no ar Um pouquinho É Mas eu acho que aqui Dá para jogar o cavalo D3 Tranquilamente Eu posso jogar Também um outro cavalo Para não abrir a coluna Jogar o cavalo De De E Agora o cavalo De E Ameaço a torre Ameaço a dama E não abro A coluna B Para ele Aqui nas trocas A gente consegue Sobrar com uma Qualidade a mais Vai ficar com uma torre a mais Porque já estamos Com uma peça a mais Juntando tudo Dá vantagem interessante No caso de dama Por peão Dama por peão E depois sobra a torre Aqui Tem um intermediário Agora complicou Um pouquinho Para o nosso Adversário Partida bem mais dura Hoje né Um pouquinho mais complicada Mas Estamos indo aí Espero que não tenha Um agafe nessa partida Seis segundos Acabando o tempo dele Vamos ver E abandonou Vamos ver aqui Vamos fazer a nossa análise Aqui O que aconteceu Uma partida Jogamos aqui Uma dragão Hiper acelerado Começou tranquilo Ele misturou Meio com uma Estilo uma italiana Com uma Geocopiano Estilo uma lapina Como o pessoal joga Mas aqui Eu achei que tinha que tomar De peão Essa posição Acho que era mais Firme para ele Eu estava pensando Cavalo E7 Jogar D5 Jogar nesse estilo Mas aí Ele decidiu Ele decidiu Jogar o bispo F4 E depois A gente acabou Ganhando A vantagem Material E tentei Controlar Jogar a posição Mais segura Possível Ele perdeu O material Mas ele ficou Com uma iniciativa Aqui eu preferi Não trocar o cavalo Para não Dar muito Moral Para os peões Passados dele Talvez Esse cavalo C6 Acho que não foi O melhor lance Da posição Porque eu já perco Um tempo Eu acho que Esse aqui Talvez eu poderia Ter feito outra coisa Poderia ter pensado Em tirar o bispo Alguma coisa Talvez mais produtiva Dama D6 Acho que ele Dava esse cavalo Seria legal Talvez tem algum Outro lance Para a gente Vai ver na análise Se tem alguma outra opção A gente conseguiu Segurar bem A posição Até que chegou O ponto Que ele se arriscou Um pouquinho Aqui E aí a gente Teve o tático De cavalo Por peão Tá caindo o bispo Eu tinha que jogar Acho que do RC1 Aqui Mas vamos ver Se a gente deixou Alguma coisa passar Ele já fez a análise Para a gente Vamos dar uma olhada Aqui no nosso relatório Abrir aqui para vocês Esse relatório Para vocês Tínhamos duas imprecisões Um erro E 32 perda média De 100 peões Vamos ver O que a gente cometeu De deslize Nessa posição Aqui Abrir aqui para vocês Chegando aqui Cavalo por D4 Não foi bom Ele falou que tinha que tomar Tinha que jogar bispo B3 Aqui na posição Quem que joga bispo B3 Na posição dessa Cavalo E7 Ele não gostou Tinha que jogar cavalo F6 Mas cavalo F6 Leva esse avanço E eu não vou me sentir Tão confortável Aí o bispo F4 Foi um lance ruim Claro Depois ele reclamou Do meu torre C8 De uma torre C8 Na posição Ele acha que eu tinha que jogar Cavalo de BC4 Acho que a gente tem comentado Isso aqui na Durante Para controlar aqui Por D6 Acho que seria essa a ideia É beleza Aí veio torre 8 Cavalo E4 Ele não gostou Do nosso bispo B6 Acho que a gente Joga cavalo de BC4 Novamente Mas a vantagem aqui Manteve com 2 pontos e meio Aí foi que a gente Joga D7 aqui D7 é um lance Meio complicado de fazer Eu achei que Ele tem 3 peças atacando Ele vai ter só 2 Defendendo D7 Mas depois disso Ele reclamou De mais nada Da nossa posição Ele não gostou Do Dama F4 dele Cavalo B2 Foi certo Torre C2 Certo Depois cavalo E3 Correto também Então Terminamos aí O episódio Do nosso speedrun Espero que você tenha gostado Desse episódio Que você tenha deixado o like Que eu pedi no comecinho Ficou e até o final Deixa pra você Uma boa semana Galera Fica com Deus E esse é o nosso xadrez com gratidão Feito por quem gosta de xadrez Até mais